Meu querido, nesta manhã eu te entrego esse dia tão glorioso na tua presença, que você venha ter essa segunda-feira abençoada por Deus, tudo quanto o Senhor fez nessa terra Ele fez para a tua vida, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que é bom, que com a sua palavra Ele fez todas as coisas, por isso meu amado, você que está ouvindo agora esse vídeo, que Deus venha te abençoar Entrar na tua casa, abençoando a tua família e por fim, bastante saúde para você